Estou aqui no Atende Fácil de São Caetano do Sul, como vocês podem ver, uma sexta-feira, bem tranquila, vim aqui para pegar um IPTU atrasado. Hoje está tranquilo, mas tem dias que a gente vem aqui e as filas estão enormes e a gente sofre muito com isso. Simplesmente para calcular o atraso de uma das prestações do IPTU que eu acabei esquecendo de pagar. Nunca trazei o IPTU, mas acabei esquecendo. Vim aqui hoje para verificar se esse IPTU estava realmente em débito e realmente ele está. Eu peço às autoridades que cuidam deste departamento de contas que mandem fazer um aplicativo para que a gente não tenha que vir até aqui e resolvemos isso através da internet, recalculando a dívida. Será que vamos ter que contratar o Bill Gates para vir fazer esse aplicativo? Por favor, hein?